Fala galera, bem-vindos a mais um Papo de Jogador. Eu sou o Sato e hoje estou na companhia aqui de um grande jogador de Cash Game, que é o Alisson Lindze. Tudo bem, Alisson? Prazer, cara. Prazer. Muito obrigado por ter me convidado. Espero a gente ter um bate-papo bem legal, esclarecedor sobre esse mundo do Cash Game. Exato. Obrigado você, primeiro, por estar aqui trocando ideia com a gente. Uma coisa que eu estava falando com você outro dia, essa parte do Cash Game, às vezes a gente não vê, a gente não acompanha, porque torneio sai na mídia, o pessoal falando e tal, mas Cash Game a gente acaba conhecendo pouco, porque pra acompanhar mesmo, você tem que estar por dentro, não adianta, não sai tanto propaganda e tudo mais. Então, acho que esse papo vai trazer muito esse lado pra galera que está assistindo, muita gente interessada no Cash Game, conhecer mais a tua história, como é que você entrou no Cash Game e tudo mais e saber a realidade, como que é hoje, né? Porque o High Stakes de, sei lá, 8, 10 anos atrás, aquela coisa do Full Tilt e tal, mudou muito de lá pra cá, né? Sim. E, bom, vamos começar, então, pelo começo. Alisson, quando que você começou a jogar pôquer, cara? Ah, eu comecei a jogar em 2000 e... acho que foi 2014, exatamente. Comecei 2013, ali, brincando com os amigos da faculdade, mesa baratinha, 10 reais. Aí, 2014, eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio no Reino Unido. Legal. Fui com bolsa e tudo pela faculdade. Foi pra onde lá? Fui em Belfast, né? Coisa Universe. Legal. Aí, eu fui com bolsa e tudo e acabou que me sobrou muito tempo pra eu estar jogando bastante poker. Então, você aprendeu na prática lá. É, porque não tinha muito o que fazer fora a faculdade, né? Então, eu acabei que eu acabei jogando bastante lá, mas brincando, né? Eu jogava aquele City Gold de 2,50, 6,80 plays do Poker Stars. Então, eu jogava bastante lá. Aí, eu cheguei... Só online? Só online. Só jogava online mesmo. E lá tinha uma facilidade, porque, por exemplo, aqui no Brasil, eu me lembro que... na realidade, eu não me lembro, porque eu não peguei essa parte. Mas, por exemplo, no Reino Unido, é muito fácil você depositar. Seu cartão de crédito você depositava, entendeu? Então, essa facilidade até me colocou pra jogar lá. Sim. Talvez aqui no Brasil, por ter que, às vezes, procurar um intermediário, eu não teria começado. Mas, por eu estar lá, naquele momento, acabou que eu joguei muito, porque tinha essa facilidade de arrumar ficha, essas coisas. Aí, comecei a jogar ali em 2014, eu voltei ali pro Brasil, no final de 2015, já tava jogando bastante, muito tempo. Aí, eu fiz parte ali da primeira turma da Academia Brasileira de Omaha. Legal. Ainda jogava bem baratinho na época, só que sempre ali escalando, comecei jogando... Eu comecei no City Gold, aí eu vi alguns streams do Golf e aquilo, pô, achei legal pra caramba. Eu falei, ah, vou testar essa modalidade de Omaha. Aí, eu conheci um mentor meu nessa época também, que ele me arrumou um trabalho de suporte e eu trabalhava com ele e ele me dava coach, que era num site chamado Pielo Quick Pro. Então, eu jogava baratinho, eu tinha acesso aos vídeos e eu tinha acesso a um coach também, que assim, não tinha aula direta, mas perguntava pra caramba. Então, aquilo me ajudou bastante, só que eu jogava baratinho. Aí, na academia ali, eu entrei na academia ali em 2016 como aluno, conheci o Baruffi. Aí, na segunda turma, o Baruffi já me chamou pra ser sócio, que já tava melhorando e já tava até, na época, eu tava jogando a Pielo 25 dólares. Isso aí que você foi fazendo escadinha. Até que eu cheguei ali na Pielo 100. Quando eu cheguei na Pielo 100, realmente foi uma parte que eu fiquei bem travado, assim, na Pielo 100. Eu não conseguia jogar Pielo 200, não dava certo. Fiquei muito tempo travado. Aí, foi quando teve o boom do PP Poker. Ali, eu acho que foi 2018, 2017. Aí, pela qualidade de jogo, assim, realmente me abriu, eu tive, como que eu posso dizer, não sei se a palavra é exatamente facilidade, mas eu tive um upswing muito alto, assim, que eu, pô, tava jogando um dólar ali, né, a blind. Aí, do nada, eu tava jogando Pielo e Poker no mais caro, no jogo mais caro, que eu jogava no Poker Stars e no field, que era bem mais fácil. Isso me permitiu fazer um move up bem rápido ali, entendeu? Então, eu tive esse momento que eu joguei ali bastante até Pielo 100, Poker Stars, um bem difícil, quebrando cabeça com o desregular. Aí, depois, teve esse boom do PP Poker que realmente me permitiu, né? Trouxe um outro field. Exatamente. Foi um novo boom, na real, do Poker, sabe? É, eu acho que, além do boom do PP, teve o boom do Omar, né? Exato. Porque, até então, pelo menos esses anos que você tá falando, a gente sempre teve uma turma que jogava Omar, né? Mas era uma galera menor, e a galera mesmo, o geral, era focada no Texas. E acho que o PP Poker, ele ajudou muito a trazer esse gosto pelo Omar, né? Então, hoje, você entra no aplicativo, os caras só tão jogando Five N's e Pielo, né? E acho que, pra você, então, que tava estudando o jogo, foi o melhor dos muitos. Mas eu queria voltar um pouquinho, cara. Pode ser, pode ser, pode ser. Vou acelerando. Não, mas é bom, porque, pô, já trouxe um monte de coisa. Você tava lá, fora do Brasil, pra estudar, né? Exato. E aí, você começou a jogar, beleza, tal. Você voltou, né? Você falou que você tava vendo o Goff. Eu lembro que o Goff, ele grindava High Stakes. Era o único cara que grindava High Stakes, né? Exatamente. Não, aquilo, cara, era... Eu achava muito surreal aquilo. Eu via ele jogando 25,50, e flipando naqueles potes lá de 10, 15, 20 mil dólares. Eu achava aquilo tão surreal. Tão surreal, entendeu? Eu assistia os replays dele no YouTube várias e várias vezes, porque eu achava muito massa. E ele, assim, benzinho, aquele, ele em pé, grindando, eu achava muito da hora aquilo. Muito da hora. E aí, você botou na sua cabeça, cara, eu quero fazer isso? É, foi tipo um modelo, assim, né? Foi um dos meus modelos, assim, né? Tipo, teve ele, aí teve esse outro mentor meu, que é o John Bupre, do Pielo Quick Pro, entendeu? Eu achava muito massa essa rotina dos caras, entendeu? E eu acabei, talvez eu acabei pendendo pra esse lado dos cast games de Omaha, por conta dessas pessoas. Talvez, se eu tivesse um influente ali de MTT, talvez eu teria ido pros MTTs, mas esses caras foram pessoas, assim, que me inspiraram muito mesmo, sabe? Tipo, financiaram. E aí, beleza, assim, quando que você parou e falou, cara, acho que eu vou focar no jogo, ao invés de no estudo, no trabalho, ou seja lá. Sim, sim. Qualquer... Então, eu, vamos dizer assim, eu sempre fui muito nerd na faculdade, assim, né? Eu até estudei na... Eu sou de Goiânia, eu fiz Federal de Goiás. Legal. E eu imaginava, assim, na minha cabeça, que estudando muito, tendo uma nota alta, eu me daria bem. Sim. Só que, o que aconteceu? Eu tava, na época, eu tava tentando arrumar um estágio, e minhas aulas, tipo, cálculo, eu ia com 10 em tudo, sempre estudando muito. Você cursava o que, cara? Engenharia Civil. Engenharia Civil. Na Federal de Goiás. Não arrumava... Moleza. Tipo assim, eu tava com dificuldade pra arrumar estágio, não arrumava lugar pra trabalhar, entendeu? Só estudando, só estudando, e eu jogando e arrumando uma renda extra ali, né? Sim. Até que chegou um momento ali que eu tava, sei lá, não vamos dizer que eu tava ali, tipo, tendo um salário fixo, mas assim, eu ganhava um dinheiro, e aí eu fiz a matemática ali, pô, eu tô ganhando, sei lá, não me lembro exatamente o valor, mas, ah, tô ganhando em média aqui uns 2 mil por mês, acho que eu vou me dedicar mais a isso, em vez de eu ficar atrás de um estágio e tal. Não, não, eu pensei, vou ficar disso aqui. Aí, na época, eu até morava na casa dos meus pais, eu falei com minha mãe, conversei, no começo foram contra, não gostavam muito. É, sempre assim, né? É, só que aí eles achavam bom que eu tava meio que me virando, já pagava ali o cartão de crédito, né? Não tava pedindo dinheiro pra eles. Minha vida, assim, nunca foi desconfortável, assim, né? Nunca faltou, mas óbvio, não teve luxo, sabe? Era tipo uma classe média, normal, uma casa, nada demais, assim, era uma casa legal, mas não era luxo, nem nada, entendeu? Então, só de eu estar me virando, já era muito bom dos meus pais. E aí que eu pensei, ah, vou full time nisso aqui, né? E comecei a dedicar mais e mais e até que virou, sei lá, 16 horas por dia, né? E aí, beleza. Aí, pô, vou começar a grindar, começou a grindar. Como é que foi esse moving up, né? Porque é muito fácil, o pessoal que tá assistindo, a gente falar, não, eu jogava, sei lá, 50 centavos, um dólar, e hoje eu tô jogando 50 a 100, né? No cara, não, eu fiz um moving up, né? Mas uma coisa que eu vejo muito em jogadores é a falta de disciplina pra seguir esse percurso, né? A gente sempre fala, ah, tenha um bankroll de tanto pra você poder subir de nível e tal. Na prática é diferente, né? É, como é que foi pra você esse moving up? Com certeza, isso é muito mais fácil de falar do que é feito, entendeu? Porque se você falar assim, cara, tu precisa de um bankroll de 500 mil pra jogar 25,50, por exemplo. Se você tá perdendo 250, cara, tua cabeça tá outra ali, entendeu? Então, assim, só pra falar um passo a passo como que foi os moving ups e até os porquês dos moving ups. Eu comecei jogando igual, baratinho, Pielo 5, aí pra Pielo 10 eu consegui fazer um moving up, por ganhar mesmo ali, sei lá, eu tinha lucrado uns mil dólares jogando Pielo 5 e eu fui pra Pielo 10. Aí na Pielo 10 eu acabei fazendo move up pra Pielo 25, não foi exatamente porque eu tava grindando muito e eu ganhei 2.500 dólares. Eu tava grindando, eu lembro que na época minha rate tava até baixinha, só que eu acertei um torneio, eu ganhei um torneio, que aí me deu uns 3 mil dólares, e eu falei, pô, agora eu vou jogar uma Pielo 25. Pronto, me estabeleci na Pielo 25. Fiquei jogando bastante, fiquei jogando bastante Pielo 25, fiquei um tempo também que eu fiquei bem travado. Aí foi quando eu acertei um outro torneio, assim, que aí me permitiu fazer um move up bem agressivo, na real. Torneios de Pielo também? De Pielo, né, eu acho que eu cravei, se não me engano, na época era um Pielo 81, alguma coisa assim. Eu tinha satelitado esse torneio e fui jogar o up em ilho, né, acho que na época era uns 20 mil dólares, alguma coisa assim. Aí foi tipo, foi um boom pro meu bankroll, entendeu? Aí eu consegui, na realidade eu joguei um pouco de Pielo 50, só que eu já comecei mixar com Pielo 100, né, então fiquei bastante tempo ali patinando, né, até que comecei a ter um in-rate, claro que não era um 10 BB por 100, né, mas, pô, já dava um dinheirinho ali, era, sei lá, 3, 4 BB por 100. Era o volume maior também. É, entendeu? E era zoom, né, era um jogo ali que você jogava bem mecânicozinho, 4 telas, parava pra descansar hora que quisesse, então tinha uma rotina legal, entendeu? Não era uma rotina desgastante, então eu gostava, sabe? Só que aí eu tentava o Pielo 200, não ia, só bati a cabeça, o Pielo 200 bati a cabeça, e era tipo, meu sonho de vida era jogar um Pielo 500, a 500, era 501 do Poker Style, era o meu sonho, entendeu? Era tipo assim, falava, velho, eu quero chegar na, e tinha aquela parada de Super Nova Elite também, né, que aí pra você que seguiu uma Super Nova ali, geralmente era, você tinha que estar gringando umas zoom 500, né, pra você ter a quantidade de pontos necessários, então era o meu sonho chegar nas zoom 500. Aí tinha prêmio, né, tinha carro, né? É, exatamente, pô, eu via aquele porte lá que era 3 milhões de FTPs, alguma coisa assim, né, era o meu sonho. Só que eu fiquei bem travado, né, aí teve essa parada do TPP Poker, e eu, sei lá, aí na época do Barofi, eu já conhecia, eu já jogava, só que eu nunca tinha jogado em clubes brasileiros, né, online brasileiros, eu não tinha, eu tinha mais contato com os gringos ali, né, por ter essa questão do mentorado gringo, né, eu tinha esse contato com os gringos, mas nunca joguei bastante. Aí o Barofi me convidou pra estar jogando num clube lá que ele tinha uma parceria, aí foi quando eu entrei, né, e eu fui, velho, que ação boa aqui, entendeu? E claro que às vezes no começo eu dei uma sorte ali, bateu as suas cartas ali, né, aí tu fica feliz, tu fica empolgado, então eu falo, vou continuar jogando aqui, aí foi basicamente quando tudo começou, eu lembro que na época o jogo era tipo 10, 20, que já era bem mais caro do que ser a 51, né, do dólar, do PokerStars, aí logo já teve a 15,30 e, tu, tava um jogo muito bom, né, tava muito bom aproveitar, então foi o move up, foi mais ou menos assim. Legal, cara, e a gente tá falando de fields muito diferentes, né, o PS é um field internacional, que você jogava zoom, né, então é uma dinâmica diferente de uma mesa normal, de PP Poker, por exemplo, que acho que dá um volume maior, mas ao mesmo tempo a dificuldade do nível dos oponentes talvez seja maior também, né, porque quem tá lá tá na mesma pegada que você. Com certeza. É o cara que estuda, que quer grindar, quer otimizar tempo. Exatamente, quer otimizar tempo e, pô, o cara tá com paciência, tá com a mão em folder, já vai pra próxima mão imediatamente, né, às vezes PP Poker não, no começo ali hoje o filho já tá bem mais difícil, né, o filho já tá bem mais maduro, mas naquela época lá do começo, não, o cara tá jogando do celular, tá impaciente, tá jogando ali dirigindo, então, é, então no começo foi realmente, foi muito bom, foi muito bom mesmo. E você acha que isso é uma mudança por conta do brasileiro ou porque é no celular, é no app? Porque fica muito tentador, entendeu, porque tem um jogo que era muito acessível, com certeza o aplicativo do PP Poker era muito melhor no celular que o do PokerStars, por exemplo. Então, sei lá, o cara tá sentado em qualquer ambiente e ele, ah, deixa eu abrir aqui, porque era muito, era bem prático. Prático, né. Exatamente, aí tinha uma mesa rolando, né, ele vai lá e ia jogar, né, então, só que aí ele jogava no celular, na fila do banco, com coisas resolvendo e eu tava lá, sentado no computador, focado, focado, entendeu. É diferente. É diferente, então, com certeza, o PP Poker, ele, eu acredito que o PP Poker, ele foi tão bendito fudido, porque foi mais ou menos igual o Orkut e o Facebook, o que aconteceu com o Orkut? Ele tinha uma plataforma de computador legal, só que o do celular não prestava, e o Facebook não, o Facebook teve uma parada muito boa pra celular, que foi mais ou menos o PP Poker, o PP Poker tinha uma interface muito boa pra celular, que o cara tá aqui, abria e jogava, né, então, isso, por isso que eu, a fãs, os principais responsáveis pro bom do PP Poker, eu acredito, porque ele tinha uma interface legal pra celular, a galera jogava ali, bem acomodado, entendeu. Que bacana. E aí, puxando, uma outra coisa que você falou, sobre Omaha, né, você entrou no Omaha, acho que foi uma das poucas pessoas que eu já conversei, que falou, comecei jogando Omaha, né, você já pensou em ir pro Texas, já pensou em mudar a modalidade? Eu até jogo de vez em quando alguns torneios especiais, assim, em algumas séries, não vou mentir, é uma vontade que eu tenho de fato, entendeu, só que, por exemplo, eu querendo ou não, é entediante eu começar do começo ali, sabe, não vou mentir, ah, vou começar gritando do começo, não é fácil ter essa disciplina, entendeu, é claro que eu dou uns tiros nos torneios mais caros, já ganhei até alguns torneios ali com um tiro menor, eu tenho essa vontade, já busquei alguns coaches, e isso, de fato, tá ali dentro dos meus planos ali no futuro, entendeu, mas nunca tive isso como prioridade, mas é realmente uma vontade minha, porque é legal, é gostosinho fazer uma reta de torneio, sensação, né, tá ali, sei lá, um WSOP da vida, entendeu, é realmente, é uma parada muito gostosinha, né, e aí até puxando essa parte de torneio, você é um jogador de cash, né, mas, tanto pela sua história, os moving ups que você fez, o que você tá falando agora também, ainda tem essa vontade de jogar torneios, né, tem aquele glamour, aquela coisa pra gravar um torneio. É, é bem legal, pô, na realidade, eu acho que até que, é, eu não sei nem a compensação financeira, mas, tipo, tu tá lá no torneio, aí ganha um torneio, entendeu, então tá aqui, tipo assim, o cara puxa uma bolada, mas se pega terceiro no torneio, não tem a mesma sensação de ganhar, entendeu. É, a satisfação, é, tu pega, é, tu pega terceiro no torneio e ganha 15, aí o outro tu ganha, tu ganha 10, tu fica mais satisfeito com o que você ganhou 10, entendeu, porque ganhar um torneio é muito gostosinho de fato, é uma sensação muito legal, né, é cravada, é muito bom, entendeu. E tem a parte financeira também, obviamente, a cravada é sempre o grande prêmio, mas, no seu caso, eu acho que talvez não interfira tanto, né, porque você hoje joga potes que são muito maiores do que várias premiações. Com certeza, né, joga uns jogos bem caros mesmo, swing é muito dinheiro. E, falando até em dólar, né, também, às vezes, hoje o dólar tá quanto, tá quase 5,50? 5,50, é, 5,50. Tá quase a gasolina também, o dólar, tá tudo... Mas, enfim, falando de pote, né, você já ganhou um prêmio de torneio tão grande quanto um pote? Não, acho que o meu maior pote foi 98 mil dólares que eu ganhei, eu nunca tinha um torneio assim, acho que o maior torneio que eu cravei, se eu não me engano, foi um na Suprema, na Liga do PP Poker da Suprema, que eu tinha puxado uns 400 e poucos mil no torneio, que era, tipo, uma série especial de, sei lá, um milhão garantido e 10 mil buy-in. Aí eu puxei 400 e poucos, mas, de fato, o meu maior pote foi esse de 98 mil dólares, que hoje tá 550. Então, se eu converter, vale muito a pena. E, pô, falando também de grandes valores, né, então a gente tá falando de upswings e downswings grandes também, né, a gente fala, pô, um pote de 100k dólar, né, é um puta pote, mas também você precisa investir pra você poder jogar num volume proporcional aqui. Como é que você lida, como é que foi colocar a sua cabeça pra lidar com uma downswing hoje, por exemplo, né? Porque não é pouco dinheiro. É, não, com certeza. E se eu falar pra você que é fácil, não é, entendeu? Aquela conversa de, ah, mindset, não sei o quê. Cara, quando você tá no meio do furacão, é outra história, entendeu? É, tu fica mal, falar pra você fazer tua coisa não é tão fácil, sabe? Ainda mais que, por exemplo, eu me lembro muito bem, quando eu jogava Pialu 10, eu entrava no downswing e eu pensava assim, pô, eu vou trabalhar aqui, não vou jogar, e beleza, o salário ali ajuda, entendeu? Só que agora tu pega um downswing de 40 buy-ins na 25, 50 dólar. Putz. É, um milhão de reais, entendeu? E, pô, você swingar 40 buy-ins é super normal, entendeu? Faz parte. E ainda mais um jogo que é extremamente competitivo, sabe? Então, não é fácil. Então, eu tenho algumas estratégias que eu uso, questão de, tipo, o porquê que eu faço das coisas, eu sempre tento me lembrar dos porquês. Eu não tô falando o quê. Tu vai lembrar e vai ficar tudo bem. Não vai. Só que você sempre tá se lembrando ali dos porquês que você faz as coisas, como ter notas ali, recorrentes ali, de tá te lembrando, momentos bons que você teve ali pra também tá te lembrando, porque, cara, é muito fácil você tá pensando no ruim, no péssimo, quando você tá ali no meio, entendeu? Você acaba focando muito naquilo. Às vezes, tu tá ali na da swing e aí você começa a negociar com você mesmo, de, tipo, ah, não, eu só quero esse pote aqui e vai ficar tudo bem. Aí você vai lá e perde mais um pote, sabe? Isso acontece, cara. A estratégia, cara, Então, é igual ir pra academia, entendeu? Você sabe a estratégia, né? É ter ali um roteirinho que você vai continuar seguindo, porquê que você tá seguindo, é doloroso, entendeu? É doloroso e tem que cuidar pra não perder a cabeça, porque, tipo, se você achar que que simplesmente com mágica vai sumir, não vai. Não vai. É, não vai. É ter disciplina, é chato. Tem que fazer move down, é chato, né? Nem porque, assim, ah, tô jogando mais barato, tô ferindo meu ego. Nem só por isso. É porque, cara, é uma parada que no nosso cérebro fica um pouco entediante, entendeu? Tipo, É mecânico, entendeu? Então, não é fácil. Não é fácil, entendeu? Só que aí você tem que criar várias estratégias ali pra ti, porque, entendeu? Tomar de conta também pra você não entrar numa down tão pesada, que aí você, tipo assim, é forçada a jogar mais barato, que você não consegue jogar caro. Cara, se você entra nesse estado também é muito ruim, entendeu? Então, você tem que tá ali traçando estratégias que também tá te protegendo, porque, ah, beleza, tô tomando aqui uma decisão, é mais viver no longo prazo, mas você não pode tá tomando, você não pode tá jogando aqui, sei lá, um paro ímpar que você tá, vamos dar outro exemplo, você tá jogando um dado aqui, jogando aqui ou contra você, de um a quatro eu ganho, de cinco ou seis você ganha. É claro que se eu ficar apostando com você, sei lá, um milhão meu contra um milhão seu, eu vou tá ganhando dinheiro no longo prazo. Só que se você ganhar três seguidas de mim, perde três milhões aí, eu não vou conseguir jogar mais, entendeu? Então, você tem que tomar de conta que você consiga sempre tá tomando essas decisões então no longo prazo. Você jogar um jogo mais caro, tomar uma boa decisão, só que você não ter banca pra aquilo, não vai te lutar, entendeu? Você vai quebrar. Entendeu? Então você tem que ter um planejamento, tá, pô, já baixou, perdeu, sei lá, 20, 30 bairros, já começa a mixar uma ação, porque se você chegar num ponto que você perdeu, sei lá, 80 bairros que seja, pô, entendeu? Que cabeça que você vai tá pra tá voltando, que você vai ter que ganhar 160 bairros nos anos baratos. Só pra eu, é. Entendeu? Então, não é fácil, sabe, cara? Acho que essa daí, acho que pro cara que tá começando, que tá ali no começo, eu acredito que é uns 20% só, eu não acho que pro cara que tá começando a parada que é muito importante, eu acho que é importante, de fato, mas não é uma parada que é fundamental, assim, cara, vai fazer suioga, vai fazer, não, não é, entendeu? O cara que tá aprendendo ali no começo, ele não tem que gastar duas horas do dia dele fazendo rotina, só que pro cara que tá ali jogando muito caro, as habilidades são bem parecidas, assim, sabe? Todo mundo é muito bom, o que vai diferenciar se o cara tá tendo cabeça ali pra tá tomando as decisões boas ali por várias horas do dia ali no jogo contra o teu oponente, entendeu? Não cometer um erro no meio. É, porque pensa só, você tá jogando um jogo barato ali, o teu oponente tá cometendo tanto erro, tanto erro, que tipo, ah, vou dedicar aqui uma hora do meu dia pra fazer minha rotina high stakes. Bullshit, entendeu? Não precisa. Agora, pro cara que tá ali jogando bem caro, cara, é muito importante tu separar uma hora ali, tá ali, refletindo, pensando, fazendo o planejamento correto, entendeu? Entrar na zona mesmo, né? Entrar numa zona, entendeu? Criar ali, porque, cara, é outro nível de competição, entendeu? É outro nível. Isso, você falou, cara, muito legal, porque você bateu bastante em vários pontos que são, é uma preparação, porque a gente não tá falando de estratégia de jogo ainda, a gente tá falando de você, preparação mental, física, estratégia fora do jogo, digamos assim, quanto que eu posso jogar, qual volume que eu posso jogar, que horas que eu vou jogar. Isso, assim, eu acho que é metade do caminho já, né? E aí tem a outra metade, que é estudar o jogo em si. Você é um cara que tá jogando no Omaha há muito tempo, como que hoje você recicla o seu estudo do Omaha? Você tem uma disciplina, você tem grupos, como é que você trabalha isso? Hoje eu tenho um coach, que é o Phil Rockmore, lá da Cardquant, que é um dos meus coaches que às vezes eu vou revisar e eu estudo basicamente, hoje eu estudo com ele, não só o Omaha 5, mas eu estudo algumas variantes novas, que é tanto o Omaha 6, ou essa é uma variante bem mais louca ainda, talvez você nem tenha ouvido falar que ela tá muito difundida no Poker Bros, mas é uma Omaha 6 com dois bordos. É uma variante nova. parece meio loucura, mas cara, esses jogos novos, tu consegue ter um edge alto muito rápido, entendeu? Então quando você entra num jogo novo e ninguém sabe direito e você já começa a estudar esse jogo, tu tem um edge muito alto, entendeu? Então hoje, por exemplo, o Omaha 5, se você for comparar o nível de hoje com o nível de atrás, cara, hoje o jogo tá muito mais difícil. A galera tá jogando bem, a galera tá com sides ajustados, entendeu? Então, aí você tenta um jogo novo ali, pô, a galera tá totalmente desajustada, você vai jogar esse do Omaha 6, dois bordos, a galera acerta alguma coisa, pote, entendeu? Então, é por isso que é legal esses jogos novos, é uma estratégia muito que eu faço também, então esse coach me ajuda muito nisso. Eu tenho também ali um software que é próprio nosso ali, que é um solver ali de Omaha 5, legal, que agora eu tô trabalhando na ferramenta que eu vou conseguir pôr pra quem é do time e tá estudando essa ferramenta, ele vai fazer a review dele, né? Hoje, por exemplo, eles me pedem a opinião, cara, será que essa mão aqui ela é open ou ela é fold? Ela é tribete ou não é? A gente tá trabalhando nessa ferramenta, já tamo ali na, acho que domingo, já vamos tá lançando a versão pré-flop e em um mês a gente já vai tá lançando a versão pós-flop, que eles mesmos vão poder, vão poder tá olhando ali, como é que as mãos deveriam ter jogadas de acordo com o GTO, né? Tipo, que é a maior decisão de AV possível. Então, essas daí são basicamente as maiores fontes, eu mesmo com meus próprios estudos com o solver, o Phil como meu coach e agora um time também, né? Que a gente troca bastante idade. E o time que você tá falando é o N2? É o N2, isso. E o time, ele é, você é sócio do time? É, eu sou um dos sócios do time, exatamente. Legal, como que funciona o time hoje? A gente, se eu não me engano, a gente tem 13 jogadores, o time, ele basicamente, o nome dele é DN2, porque é o seguinte, como você vai falar de time, de jogador, qual que é a ideia que passa? Jogadores ali engessados, jogando durinhos, ranges tights, e o que que eu pensei, e o que que eu idealizei com esse time, somos os fundadores? Cara, a gente quer jogadores criativos, que tão pensando, igual, passando fora da caixa, entendeu? Se eu for uma estrutura nova, colocamos um anti na mesa, colocamos um vipip na mesa, entendeu? Colocamos, inventamos um jogo de dois bordas, a gente, então assim, nós somos jogadores, assim, a ideia do time, são jogadores que são criativos, que não são engessados, então eles jogam N2, entendeu? Seria essa a proposta, entendeu? Que são jogadores criativos, que estão preparados para estar adaptando, então a ideia do time foi ter basicamente jogadores que já estavam jogando, que já eram vencedores, já tem o conhecimento, exatamente, então o time nasceu com isso, foram jogadores que já estavam ali, vivendo disso, acho que no começo o jogador que jogava mais barato, jogava até 25, 50 reais, 5, 10 dólares, só que aí a gente foi diminuindo, hoje a gente pega até jogador de 5, 10, agora, a gente está em parceria com a Cardio 1, que a gente vai fazer um time para começar a base mesmo, a gente nunca teve esse foco na base, de fato, por causa dessa, para ter essa ideia nossa, dos jogadores N2, só que agora a gente está com essa proposta da base, entendeu? E agora a gente tem ferramentas para isso, porque é difícil, por exemplo, eu sei que as dúvidas dos jogadores, às vezes seriam dúvidas básicas, e hoje um ativo meu muito importante é o tempo, então eu falei lá me perguntar, pô, é difícil acompanhar muita gente que está na base, mas agora com as ferramentas ali, que eles mesmos podem verificar, facilita, vai facilitar, entendeu? E a gente vai poder agora ter essa base para poder estar ensinando também. E hoje o teu foco está no online? Está no online, bem, sei lá, 98% no online, de vez em quando live, mas às vezes só para dar uma força ali para um amigo, para um parceiro, e WSOP também. Você joga outros jogos também? Eu jogo, eu sei jogar todos os jogos, basicamente, eu sei jogar, mas assim, para grindar não, eu sei jogar, até no WCUP eu joguei, nos torneios de stud, porque eu gosto desses jogos de field menores, porque é muito fácil fazer uma reta, então eu jogo, mas meu foco mesmo é a Omaha mesmo. E são jogos legais, né? É, é divertido. E falando de Omaha, que é o seu favorito, você citou o Five, o Six e o Six Double Board. Qual que é o seu favorito hoje? Ah, eu sou suspeito, mas acho que o Six High eu gosto muito, o Six Card High. O Six Card High. O Double Board é bem divertido ainda, só que eu acho que, eu não sei ainda, né? Eu estou descobrindo, né? Porque tem essa questão do reiki, eu não sei exatamente qual que é o nível de reiki que o jogo passa no criativo. Estou estudando ainda, né? É um jogo bem recente, sei lá, deve ter nem um mês ainda, deve ter começado há umas três semanas, né? Foi uma atualização do Poké Bros, comecei esse jogo. Mas eu gosto muito dos Six Cards, assim, sabe? Mas eu joguei bastante e Five Cards também. E, cara, quando a gente fala do Omaha, do Omaha normal para o Five e para o Six, aí você me corrige se eu estou falando besteira, mas a linha entre o Edge de percentual para você estar na frente em um determinado spot, ele tende a ser menor conforme você tem mais cartas no jogo. então, em tese, por mais que você seja muito melhor que o outro jogador, às vezes o seu Edge não vai ser tão grande em percentual de showdown mesmo. Estou certo? Ou é uma coisa que você consegue... É, assim, é claro que se você for olhar ali equidades pré-flop, são equidades bem parecidas. Sim. Só que aí o que acontece de uma categoria para a outra? Um jogador que, por exemplo, está acostumado a jogar Omaha quatro cartas, ele vê um Wise Eyes, um 7-3, um Nipe ali no Ice, por exemplo. Ele vê que é um jogo muito bom, vai tributar, forbetar, win, jogo correto. Aí ele vai jogar uma modalidade igual seis cartas, por exemplo. O que torna um bom Wise Eyes? Entendeu? Às vezes ele não vai... Não vai. Não tem uma sutileza do que torna um bom Wise Eyes. Então, às vezes ele vai pegar um Wise Eyes ali, que eu estava até... Olha só essa mão, que até é tipo uma dúvida do jogador. O cara mandou pré-flop, um Wise Eyes, um R5-5-4. Tá. E era tipo um... Aí ele, ah, velho, mas é triple suited, tinha três Nipes na mão, né? Eu falei, cara, mas se você for olhar uma mão que é um Nipe, a Nipada no 5, por exemplo, o que é um Nipe no 5 contra um all-entry way? Nada. Na verdade, você jogou um 6 cartas. E outra coisa, um par de 5 em 6 cartas. Você acha que você fazer uma trinca de 5? Não sou suficiente. Na verdade, você está jogando... Está faltando uma carta na tua mão, entendeu? Então, são essas sutilezas, entendeu? Beleza, é um Wise Eyes com três Nipes, mas e aí, entendeu? Então, são essas sutilezas que vão mudando de um jogo para outro, entendeu? Que às vezes o jogador... Por isso que eu gosto muito dessas modalidades novas. Porque até jogadores bons... Aí fala, opa... É, porque eles não... Às vezes não conhecem muito essas sutilezas quando você vai mudando de uma modalidade para outra. Entendeu? Então, por isso que eu gosto muito. Você consegue ter uns adds bem grandes por conta disso. É claro que a questão de variância acaba sendo... Pô, é bem... É uma variância bem alta. Só que, assim, se você tem um adds maior, se a tua BB por 100 é maior, a tua variância é menor, entendeu? Então, eu busco esses jogos novos, que claro que às vezes o adds parece um nível menor, porque as liquidades ficam próximas. Só que a partir do momento que você começa a ser bem melhor que o teu oponente, aí tu consegue diminuir essa variância, entendeu? Então, é isso que eu acabo buscando nesses jogos novos mesmo. Legal. E, Alisson, antes da gente começar a encerrar, eu queria que você falasse para o pessoal que está assistindo quem está começando a jogar hoje. Se você estivesse começando a jogar hoje, por onde você ia começar? Ah, eu começaria com certeza comprando o curso. Eu acho que... Eu citaria, assim, cursos a nível Brasil, assim, que eu conheço, que eu tenho certeza que vai poder dar uma base ali. É o curso do Neto, o High Five, eu acho que é uma base legal. o curso do Barufi também, eu acho que é bem legal ali, do BPLI, e questão de conteúdo a nível estrangeiro. Acho que o TJ Nandes tem alguns materiais de Omaha ali também, que é o Pielo Mastermind. E, é claro, tem que investir, entendeu? Sim. Você não vai achar um conteúdo ali de graça. É claro que você vai achar algo que vai te dar uma base, mas a chave... E outra coisa também, você investindo nesses cursos não vai garantir que está nem sendo. Em nada, gente. Não vai garantir. Com esforço, né? Exatamente. Mas eu tenho certeza que são... Só com isso que você já conheceu. Só com isso que eu conheci e eu sei que vai dar uma base bem legal. Só fazer uma observação que eu achei muito legal, porque eu falei, pô, o cara que começaria hoje, por onde começaria? Você já foi direto pro Omaha. Você nem falou de Texas, você nem falou, ah, tá bom. É porque é o que eu conheço, assim, entendeu? Sim, com certeza. Outro que eu conheço de Texas, eu acho que é a comunidade do Reg Life, que eu acho bem legal do Reg Life, do Nerd Guy. Eu faço parte lá, é legal mesmo. E outro caminho seria a questão dos times. Eu acho que os times é que... Só que pra você ser aceito num time, você não chega assim cru e... Ah, eu nunca joguei pôquer. Você me aceita no seu time? O cara vai e fala assim, cara, entendeu? Sim. Mas eu acho que os times, eles realmente, realmente eles vão poder dar, como que eu posso dizer, ser um atalho ali na tua vida, entendeu? Pra estar ali jogando, estudando, convivendo com pessoas, entendeu? Porque querendo ou não, você tá convivendo com jogadores ali que tão ali no dia a dia, praticando, estudando, cara, aquilo é muito importante, entendeu? Então, eu acho que o time também é um caminho. Então, buscaria esses cursos, buscaria esses times, talvez essa parceria com o N2, a Cardi Bum, aí pode se tornar algo bem grande, né? Formando vários jogadores de Omaha, eu espero que seja, eu sei que essa parceria muito de sucesso. Mas é isso mesmo, acho que esses caminhos são bem legais mesmo. bacana. Alisson, vou deixar aqui embaixo pra galera que tá assistindo também o seu Instagram, pra galera poder acompanhar, ver suas redes sociais. Queria te agradecer por ter vindo. Eu que agradeço, foi muito legal esse bate-papo. Valeu, conhecer um pouco da tua história, assim, porque o que eu conhecia era pouco, na verdade, e ver esse mundo do high stakes, do cash também, acho que é uma coisa que interessa muito a galera e é muito surreal pra quem não joga esse volume e fala, pô, né? E existe, pessoal, existe, temos uma prova viva aqui de alguém que joga isso hoje no Brasil, né? E obrigado por ter participado, aí, espero te ver aí nos próximos pódios, aí, também de torneios. Sim. E obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, obrigado. Tem algum último recado que você quer dar pro pessoal, alguma coisa que você queira lembrar aí? Ah, acho que só a questão do time mesmo, quem tiver interesse, a gente tinha comentado essa questão do time, procura lá, tanto N2, quando a Card 1 que tiver nesse começo, pra tá se inscrevendo, tentando ali oportunidade no time, quem já for um grinder ali, um cruncher, ele quiser entrar no time principal do N2, buscando ali, alvejando metas maiores, a gente também tá à disposição, se vocês quiserem, procura a gente, manda mensagem e é isso, gente. Legal. Alisson, obrigado, cara. Obrigado, viu? Valeu. Pessoal, obrigado e a gente se vê no próximo Papo de Jogador. Até mais. Obrigado. E aí E aí E aí